Sabe aqueles vídeos chocantes de 10 cidades baratas para morar em Portugal? Eles são muito atrativos, né? Mas será que realmente vale a pena morar no interior, nas cidades mais baratas, em qualquer lugar da Europa? Será que existem realmente vantagens? Eu já morei nas cidades do interior da Alemanha, da Itália e da Inglaterra e tenho algumas considerações para vocês verem antes de fazer essa mudança. Então vamos lá! Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um canal do Apuri Guria. Eu sou a Angie e nesse canal eu falo sobre morar fora, sobre viagens, dicas de inglês e hoje eu vou falar se realmente vale a pena morar no interior de um país morando fora. Isso vai depender de várias circunstâncias e vou falar a maioria delas aqui. O primeiro ponto é que você morando no interior, você vai pagar muito menos em aluguel. Sim, isso realmente é verdade. Mas e o seu emprego? Quanto você vai ganhar? Será que morando no interior você não vai ganhar menos por causa do salário, né? Por exemplo, quem mora em Londres recebe um salário muito, muito maior do que quem mora em uma cidade menor. Porque o custo de Londres é realmente muito mais caro que qualquer outra cidade aqui no Reino Unido. Só que se você tem um trabalho remoto, ganha o salário de Londres, não tem necessariamente uma razão de você morar em Londres. Você pode sim morar em outra cidade para guardar mais dinheiro. Porque o imposto vai ser o mesmo, não vai ter assim tanta diferença no mercado, mas vai ter menos atrações para conhecer, menos opções de restaurantes. E os restaurantes que tem provavelmente vão ser sim mais baratos. Um ponto muito negativo que tem nas cidades menores é que nem todas elas terão um transporte público bom. Às vezes pode ser muito caro, às vezes pode ser bem poucos ônibus. E às vezes não tem transporte alternativo para você usar. Às vezes não tem Uber, ou se tem Uber, às vezes eles cancelam. Não, às vezes não tem. E o táxi, às vezes, também não quer nem trabalhar. Eles têm até horários específicos, né? Como eu já morei na outra cidade, era muito difícil até para conseguir um táxi. Em alguns casos, na Itália, por exemplo, é muito restrito o acesso ao ônibus. E dependendo do mês, principalmente em agosto, ferra agosto, o ônibus cancela. Não tem ônibus. Não tem. Você simplesmente tem que dar um jeito. E a solução para que você possa se locomover e até aproveitar mais dessa cidade é comprando um carro. Às vezes é muito difícil você fazer tudo de trem, porque o trem é muito caro, o ônibus também. E às vezes vale a pena, sim, comprar um carro. Então você tem que pôr isso na sua continha, né? E com o carro, você acaba, sim, aproveitando muito mais da cidade e também dos entornos. Porque você consegue conhecer natureza, consegue conhecer outras cidades, outras atrações turísticas. Porque se você ficar apenas numa cidade, às vezes pode ser um pouco deprimente. Que é o ponto seguinte. Estando numa cidade menor, existem menos possibilidades de lazer, né? Existem poucas opções e você tem que estar ciente daquela escolha. Por exemplo, para uma família com filhos, é muito mais interessante que tenha parques que você possa passear tranquilamente com o filho do que ter lá uma cidade com inúmeras baladas, inúmeros shoppings, inúmeras coisas para fazer. Sendo que às vezes você só quer passar um tempo com a sua família. Tem que ir com um propósito para morar fora. Se você vai para fora criando festa, tem que escolher uma cidade grande. Se você vai com a família, tem que ser uma cidade que tenha um porte legal, né? Para que possam aproveitar com as crianças, mas que também seja mais tranquila. E se você vai a trabalho, tem que ir para o lugar que estão pagando mais. Além disso, o tamanho da cidade também pode influenciar na sua rede de amigos, né? Às vezes numa cidade maior, mais conhecida, você consegue fazer mais amigos ou até você consegue conhecer mais brasileiros para te ajudar, né? Nessa transição, até conhecer mais alguém. E aos poucos expandindo essa rede para as pessoas nativas, né? Para os ingleses, para os alemães, para os italianos. Às vezes tem culturas que estão mais fechadas realmente. E no interior pode ser que seja um pouco mais fechado ainda. É a mesma coisa no interior do Brasil. Às vezes a mentalidade é um pouco mais restrita, né? No caso de não querem conhecer pessoas novas, fazer amizades com estranhos. Principalmente por gente mais velha, é muito mais difícil. E também tem a questão da comunicação. Se você não fala a língua local, fica muito difícil para se comunicar com essas pessoas. Porque às vezes elas não tiveram também oportunidades de aprender outras línguas. Eu já morei no interior da Inglaterra e eu era bem feliz na primeira cidade que eu morei. Tem até um vlog dela aqui. Ela era super bonita. Sim, tinha muitos mais velhinhos do que gente nova. Mas eu gostava muito de passear. A academia ficava perto. Eu tinha um trabalho ok. Então eu conseguia aproveitar bastante lá fora. A outra cidade que eu fui era maior. Só que não era assim tão boa para passear. Ela tinha vários problemas de segurança. E eu também não conseguia fazer muitas coisas a pé. Porque já teve um outro vídeo também que eu falei que eu tinha medo de andar na rua. Então vai variar realmente da escolha da sua cidade. Por isso vocês têm que pesquisar bem. Mas devido a circunstância da pandemia, do desemprego, a gente se submete a algumas coisas e depois se arrepende. Mas era o que a situação estava dando naquele momento. Era aquilo. Se não desse aquilo, era voltar para o Brasil. Então no caso a gente optou por aquilo. E bem. Vocês já sabem. E hoje nós estamos morando na capital da Escócia. Que é uma cidade grande, mas não tão grande assim. E fazendo a comparação de contas com a cidade anterior, é a gente gasta praticamente a mesma coisa e ganha mais. A diferença é que o nosso salário aqui é muito melhor. Tem mais opções também de emprego. A gente acaba gastando com transporte. Só que a passagem daqui é R$1,80. Enquanto na outra cidade era R$3,50. Então era mais caro. A gente perdeu o carro, né? Como já falamos. Então não temos mais esse gasto. Dependemos somente do transporte público. Em relação ao aluguel, o aluguel quase duplicou. A gente está morando em uma casa bem maior. Bem mais localizada. Então, sem falar também que está muito mais confortável. E nós somos mais felizes aqui. O que acontecia é que a gente viajava mais quando estava morando na outra cidade. Porque a gente queria sair de cá. A gente não queria ficar mais naquela cidade, né? E a gente percebeu que nós comprávamos muita, muita porcaria. Tipo, coisinhas básicas. Muito mais roupa, assim. Que a gente nem realmente estava precisando. Comprava muita tranqueira para poder se sentir feliz. Sabe aquele negócio de Ai, comprei isso aqui. Ai, que alegria. Mas no fim, estava querendo esconder uma tristeza interna. Em relação ao Council Tax, que serve o imposto, né? Tipo um IPTU daqui. É muito parelho. A diferença é mínima. E ainda nós recebemos uma carta que vamos receber dinheiro de volta. Desse Council Tax aqui de Ediburgo. Nem pagamos tudo ainda. Sem falar também que nós aproveitamos bastante os nossos dias de folga. Podemos ir em parque. Conhecemos bastante pessoas. Bastantes seguidores que vêm pra cá. Então isso faz a gente se sentir muito mais feliz. E isso não seria possível se estivéssemos morando numa cidade do interior. Então quando você for fazer essa mudança de país. Preste atenção no que você quer, tá? Porque às vezes você só quer economizar. Vai guardar muito dinheiro. Mas o que você vai fazer com o seu dinheiro guardado? Se você não é feliz, né? Você tem que ter uma razão, um tempo pra guardar esse dinheiro. Porque não adianta você viver num lugar que você não gosta. Que no fim você vai acabar gastando. E não vai atingir o objetivo, né? Da sua vida. Então às vezes vale sim a pena você pagar mais um pouquinho. Pra poder ter uns confortos a mais. Eu já falei em vários vídeos aqui. Como você pode achar apartamento. Como você deve fazer o seu orçamento de viagem. Da mudança. Eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo, tá? E também tem muitas coisas lá no blog. É puriguria.com Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa o seu joinha. Se não ajudou, comenta aqui. Que eu também quero saber por que não ajudou. Se inscreve nesse canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!